Capacitismo é o tema do nosso bate-papo de hoje. Participam da nossa roda de conversa virtual Marcelo Zig, filósofo, ativista, escritor, palestrante e dono do perfil no Instagram Afrodeficiente. Flávia Diniz, produtora cultural, ativista, criadora do programa E Eu Continuo Sambando, também no Instagram, e Jeane Duartes, idealizadora e diretora do documentário Histórias do Futuro. Eu sou Ricardo Brasil e o Responsabilidade Social está no ar. Olha, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, prazer enorme receber Jeane, Flávia, Marcelo, muito obrigado pela presença. Obrigada a você, Ricardo, é um prazer estar aqui. Também é sempre oportuno falarmos sobre uma causa tão importante para a sociedade. Bom, a gente ter esse espaço aqui com você, é sempre um programa, responsabilidade social é sempre um programa muito sério. Então, pra gente começar aí o nosso bate-papo, Marcelo, explica pra gente o que é capacitismo. Tem muita gente que não sabe o que é, né? Porque não é um tema muito conversado, muito divulgado. Capacitismo, Ricardo, tentando trazer para a realidade prática do dia a dia, é quando as pessoas sem deficiência entendem que uma pessoa com deficiência está sempre sofrendo, que ela não tem capacidade para resolver nenhuma situação inerente na sua vida, que ela não tem condições de namorar, que ela não pode trabalhar, que quando ela está curtindo, inclusive, a sua vida, como todas as outras pessoas, num show ou no carnaval, num ambiente de cultura e lazer, é dado como uma grande coisa, algo excepcional de estar ocorrendo, pelo simples fato dela ter uma deficiência. O fato de a gente achar que a pessoa com deficiência é um pobre coitado, que ela é incapaz, mesmo que seja com a boa vontade, isso é capacitismo, não é? Isso é capacitismo, porque isso é estrutural. Então, independe da pessoa ter consciência ou não que ela está cometendo uma violência com a pessoa com deficiência. A nossa luta é justamente para que a pessoa passe a ter conhecimento dessa realidade, do que é, do que vem a ser. O capacitismo e reveja o seu comportamento e conduta em relação à pessoa com deficiência. Porque a deficiência, ela pode até ter origem numa doença, ela pode ter origem num acidente, como foi no meu caso, ela pode ser cogênita, hereditária, porém, ela não é uma doença. E, tampouco, ela pode ser entendida como um elemento, um fator que restringe a participação social da pessoa. Não somos nossas deficiências, somos pessoas. Flávia, você ia falar aqui, acabou, o Marcelo continuou falando. Pode falar o que você ia falar. Não, eu ia falar que você falou da boa intenção, né? O capacitismo, tanto no sentido de você ou achar que a pessoa é um monjinho, tem que ter uma superproteção, ou ele é menos ou ele é mais, né? Porque também tem, por exemplo, o autismo, onde acham que os autistas são gênios. Aí, coloca aquele, o alter ego, né? Então, vai de 8 a 80. E ambos são capacitismo. E a gente, como bem o Marcelo disse, pelo fato dele ser estrutural, ele está na nossa vida a todo instante. Da hora que a gente acorda, à hora que a gente vai dormir, né? Alguém pode estar aqui nos vendo, né? Vendo o programa agora e falar, nossa, mas ela é deficiente mesmo? Porque ela fala tão bem. Isso é capacitismo. Pois é, como se a sua deficiência fosse na voz, né? Sim, não, e como se eu fosse resumir na minha pessoa, fosse resumir na minha deficiência. Minha pessoa não pode se resumir na minha deficiência. Eu sou uma pessoa com uma deficiência, que é uma característica minha. Mas eu sou a pessoa, a pessoa que faz absolutamente tudo. Uma pessoa que produz, uma pessoa que tem intelecto, né? Eu não tenho deficiência intelectual. E mesmo se assim tivesse, não é dessa forma que nós devemos ser tratados, né? Principalmente num país onde nós somos a maior minoria desse país. A maior minoria do país é por volta de pessoas com deficiência. Pessoas negras com deficiência. Aí vem o recorte racial, né? Então, a gente deu uma introdução aqui. A gente vai aprofundar mais sobre isso que você está falando, mas a gente deu uma introdução aqui. E eu quero ouvir agora, para poder saber exatamente o trabalho de vocês, o que vocês vêm fazendo, principalmente nas redes. Giane, eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre esse trabalho. Você é diretora idealizadora de um documentário. Ele não é um documentário específico voltado para a pessoa com deficiência ou para falar sobre esse tema. Mas eu achei interessante você estar aqui, porque você é uma comunicadora, é uma pessoa que cria conteúdo audiovisual, e você teve a sensibilidade de perceber da importância, de dar destaque para que a sua história fosse contada também em libras. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto, um pouco sobre esse processo, bem sucintamente, porque a gente tem pouco tempo, mas para a gente começar a entender o trabalho de cada um aqui. Então, Ricardo, eu me sinto até muito honrada de estar num programa como esse, com especialistas nesse tema. No caso do documentário Histórias do Futuro, o que trata? Ele mostra crianças dentro da pandemia, o que as crianças pensam, como é que elas estão agindo, e a gente procura um pouco, saber um pouco o que está por trás da cabeça das crianças. Eu tenho uma ligação com a comunidade surda, não tenho nenhum surdo na família, mas de uns anos para cá, comecei por diversas razões a conviver um pouco mais com a comunidade surda, levantei um documentário sobre os surdos, não consegui chegar até o final dele, mas o teaser está lá no YouTube da Cine Viola, e percebi que isso que a Flávia falou é uma questão muito séria. Quando você fala de libras, língua brasileira de sinais, a gente está falando sempre de uma janelinha desse tamanzinho, você tem esse, esse quadro, e você coloca desse tamanzinho uma janelinha em libras, e era justamente o que eu não queria no nosso projeto, porque quem mais precisa está sofrendo com uma janelinha desse tamanho. Então, quando a gente pensou em fazer o documentário, esse documentário logo depois foi legendado, e logo depois ele já está em libras, disponível com um terço da tela, você tem a janela, fica aqui, com o documentário, e o resto é a intérprete de libras, que é a Gildete Amorim. A mesma coisa foi feita com as lives, nós fizemos lives que recontaram a história dessas crianças, com um grupo de três atores, e com uma intérprete de libras. No lugar de botar só a janelinha de libras, nós recontamos essas histórias dos quatro personagens nas mesmas condições que os atores tiveram com a Gildete Amorim, intérprete de libras, se relacionando com animações em realidade aumentada. Está lá no nosso Instagram do projeto Histórias Underline do Futuro. Pensando justamente nisso, quem mais precisa está sendo prejudicado, porque a gente ainda sofre desse viés inconsciente de achar que uma deficiência não pode ter as mesmas condições que qualquer outra pessoa. Então, o meu caso é bastante específico. Com libras, eu adoraria ter feito isso também, com Closet Caption e outros recursos, porque só surdos são quase 11 milhões, né? Surdos e pessoas ensurdecidas no Brasil. E aí Flávia diz assim, não, mas é uma minoria. Flávia, se a gente somar todo mundo, eu acho que não é minoria não, sabe? Eu acho que está mais do que na hora de a gente olhar isso. Eu falei que é a maior minoria, a maior minoria do Brasil é a de pessoas com deficiência. E, por sua vez, é a menos falada, né? Quando a gente está em qualquer roda de conversa ou assiste qualquer roda de conversa, em qualquer meio de comunicação, você começa a falar do racismo, do machismo, da homofobia, da transfobia, você para. Né? Você para. E aí a menor... Só te interrompendo, Flávia. Só te interrompendo. Na verdade, segundo o IBGE, são 45 milhões de pessoas, né? Ou seja, isso representa 25% da população, ou seja, um quarto da população, né? Então, é muita gente, né? Não dá para poder passar despercebido. Ou seja, não é uma minoria. São muitas pessoas. Mas, Marcelo... Quando eu falo minoria, é porque a gente tem a população de LGBTQIA+, e tem outras que são tratadas como minoria, aspas, que a gente sabe que não é, né? E acontece... É a minoria de direitos, né? É assim como a população negra, que é a maior população desse país, mas é uma minoria de direitos. Mas, Marcelo, conta para a gente aí, fala um pouco sobre o seu projeto, sobre o seu trabalho, seu trabalho na internet, como tem sido. Explica aí para a gente, rapidamente, para a gente entender esse processo. Muito interessante você trazer o recorte de raça agora, e pegando um gancho na fala da Flávia, que é justamente sobre isso. Mesmo dentro dos movimentos sociais, se ele não for um coletivo de pessoa com deficiência, a pessoa com deficiência não é acolhida, porque se ela é tida socialmente apenas reconhecida enquanto uma deficiência, que tem um corpo que acompanha, então ela não é considerada, infelizmente, e violentamente humana socialmente, não se reconhece também as interseccionalidades que essas pessoas perfazem, que fazem o corpo dessas pessoas. Então, se a gente vai nos movimentos coletivos, seja eles quais forem, a gente não vai perceber um acolhimento da pessoa com deficiência e a sua interseccionalidade. E aí a gente tem feito esse trabalho no quesito raça, mas expandindo para todas as categorias, os marcadores sociais, para que se compreenda que, de fato, a pessoa com deficiência, ela é pessoa. Por isso, essa nomenclatura foi atualizada na última Convenção da ONU Internacional do Direito das Pessoas com Deficiência, em 2006, o qual o Brasil é signatário e que ratificou com a lei brasileira de inclusão em 2015. pessoa com deficiência para que se compreenda que, antes da deficiência, se perceba que é uma pessoa. E a gente não tem nada absolutamente distinto das outras pessoas, porque o que nos une, o que nos iguala, o que nos assemelha, é justamente a diferença. mesmo entre as pessoas sem deficiência, ninguém faz, mesmo com uma receita, um prato idêntico ao de outra pessoa. E se isso é enaltecido entre as pessoas sem deficiência, por que não é enaltecido entre as pessoas com deficiência? Que a gente possa se locomover sem a exigência, a obrigatoriedade e o aprisionamento do uso das pernas. Que a gente possa enxergar sem a necessidade e a escravização que sofremos diante do sentido da visão. Que a gente possa ouvir por outros. A gente, falando de filosofia africana, e aí eu me comporto agora como um homem negro, um homem negro com deficiência, a filosofia africana não trata de cosmovisão, e sim cosmopercepção. Então, ela compreende que a gente se relaciona com o mundo, com a vida, com as pessoas, com todo o nosso corpo, e não tão somente com a visão. Então, ela fala de cosmopercepção e cosmo-sensação. Então, na verdade, Marcelo, o que você faz é um recorte, né? Traz essa discussão de raça para essa pauta da deficiência, né? A gente vai ter que fazer um pequeno intervalo agora, mas vai ser muito rápido, e da volta a gente volta aí ouvindo a Flávia, o trabalho dela, que também é extremamente interessante, e a gente precisa conhecer o trabalho dessa moça. Então, fique com a gente, daqui a pouco a gente está de volta, é rapidinho. Eu fui um corpo negro que sofro com o machismo, que sofro com o machismo, que sofro com o capacitismo.